Já são 70 anos de história e tradição no mercado automotivo. Chega ao Brasil a quarta geração do Jeep Grand Cherokee, e ele foi totalmente reestilizado. De acordo com a montadora, é o mais luxuoso Jeep fabricado até hoje. Disponível nas versões Laredo e Limited, o Grand Cherokee é equipado com motor Pentastar V6 de 3.6 litros, com 286 cavalos de potência e transmissão automática de 5 velocidades. Ele manteve a tração nas quatro rodas, além de caixa de transferência de duas velocidades com torque por demanda. O novo sistema de controle de tração Select Rain permite que o motorista escolha o sistema de tração que melhor se enquadra às condições off-road ou urbanas. O novo interior apresenta acabamento elegante, bem como um maior espaço interno, tanto para passageiros como para cargas. O painel de instrumentos foi completamente redesenhado. O conforto interno também é destaque no Grand Cherokee, assim como o acabamento. A versão Laredo custa R$ 154.900 e a topo de linha Limited R$ 174.900. Terno que uma wär Murray vai ter um instante game então é uma operação 가능 getirinha. S CAROEEEE BR INTO BR INTO BR INTO BR INTO BR INTO